Essa é minha casa em Dublin Eu moro lá no último andar É muito legal Perto do aeroporto, mas tudo é lacrado A gente não escuta nada Portão Eletrônico Aí a porta abre Tá vendo? Ficou do chique, né? Olha só que bonitinho Vamos subir Aqui é um apartamento Outro apartamento Vamos subir Cheguei, número 10 A gente deixa os sapatos aqui E Tracado Como deve ser Pronto Salinha minúscula, certo? Pequena, né? Olha só O pessoal lavou roupa Secando Olha a vista Que massa Aí a gente tem aqui A cozinha O aquecedor Geladeira Micro-ondas Tostadeira Aquecedor Aquecedor de água Tudo limpinho Máquina de lavar Tudo nos conformes Tá vendo que massa Que sim Aqui o armário Olha só Aqui o banheiro dos meninos Que é o quarto dos meninos Olha a bagunça Aqui é o Paulo trabalhando E aqui É o meu quarto Da maçai Olha só que legal Nós temos o nosso próprio banheiro Olha que legal Tá ligado? Essa é a minha cama E essa é a da maçai Tranquilo Estamos vivendo super bem Está ficando muito em conta Tá bom? Olha só Este é o meu armário Tá ligado? Tudo arrumadinho Belezinha E aqui era Uma cestinha de roupa suja Vai ser tudo bem Olha só que chique As minhas chaves Elas são coloridas Totalmente diferentes Certo? Então é isso Essa é a minha casa Em Dublin Um beijo Tá bom? Tchau Tchau